E o Departamento Municipal de Trânsito, gente, está preocupado com essa situação, tem feito muitas campanhas educativas também, mas também tem aumentado a sinalização na cidade, inclusive com a instalação de novos semáforos para ajudar no controle do trânsito da cidade. Um dos locais que terá um semáforo instalado é no cruzamento da Rua Alba Cândido com a antiga avenida Ponta Porã. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, outras regiões também terão mais sinalização. Sim, nós estamos na instalação agora, já fizemos a base e tudo ali na entrada da Vila Piloto, na avenida Júlio Ferreira, ali com a Rua Alba Cândida. Nós vamos instalar ali, já foi feita até as bases, só falta a gente colocar os tótens e fazer a parte elétrica dele. Acredito que também mais uns 15, 20 dias do máximo vai estar ligado esse semáforo lá. E tem alguns outros também que nós já estamos estudando para ser instalados também. Não são muitos semáforos na cidade, não, Flávio? Não, Ana. O semáforo é uma coisa que ordena muito o trânsito. Se a gente pegar o caso específico desse da Rosário Congo, com a Frinto Miller, hoje está muito melhor trafegar lá do que quando só tinha aquele semáforo da Paranaíba. Ele travava muito mais do que aconteceu agora. Se a gente passar lá, no horário de pico principalmente, a gente vê que está fluindo muito bem o trânsito ali. Então o semáforo, ele ordena o trânsito. De acordo com o diretor de trânsito, Flávio Tomé, o número de acidentes de trânsito neste ano aumentou em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse ano aumentou um pouco o número de acidentes, tanto com vítima fatal quanto com acidentes sem gravidade. Os últimos dois anos, a base de comparação foi muito baixa. Com essa diminuição da atividade econômica, as escolas sem aulas, tudo diminuiu o movimento. Agora, com esse retorno do movimento, houve um aumento. Nós estamos trabalhando bastante nessa questão da educação, na parte de sinalização, para tentar evitar esses acidentes. Mas, infelizmente, esse ano aumentou um pouco sim. A maioria dos acidentes de trânsito tem ocorrido por imprudência dos motoristas. E segundo o diretor de trânsito, muitas pessoas em Três Lagos dirigem falando ao celular e passam no sinal vermelho. A grande maioria, a gente vê que é imprudência, sim. Um pouco de excesso de velocidade, bebida, as pessoas dirigindo alcoolisada, coisa que não pode, não deve ser feito. Também, desrespeita a sinalização. São várias... Cada acidente teve um culpado. Mas a grande maioria é o desrespeito às regras de circulação. A gente vê muita gente também falando ao celular, né, Flávio? Ana, falar no celular e passar no sinal vermelho são duas infrações que estão sendo muito cometidas em Três Lagos. E a causa do acidente, o celular, principalmente o digitar no celular, tanto é que o código de trânsito, há pouco tempo atrás, houve essa alteração, porque antigamente só tinha lá falando no celular. Agora tem manuseando o celular, o que é muito mais perigoso, porque a pessoa falando, pelo menos está olhando para a frente. O duro é digitando, porque a pessoa ainda está olhando para a tela, não está nem olhando para a frente. Que é uma infração até mais grave do que falando no celular. E é uma coisa que a gente vê muito no trânsito em Três Lagos.